Muito bem, muito bem, estamos aqui para mais um vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que está aqui buscando informações para abrir a sua sorvete de sorvete expresso, você está no lugar certo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre máquina de sorvete em trailers. Cara, eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas e muita gente perguntando se dá certo. Daí eu vou falar agora neste vídeo sobre isso, tá? Se é um bom investimento você investir num trailer com máquina de sorvete, tá? Se vale a pena, a gente vai falar isso agora neste vídeo. Antes, eu quero dizer para você que do dia 10 ao dia 13 de abril agora, de 10 a 13 de abril de 2023, nós vamos fazer um evento online e gratuito, é a Semana Lucrando com o Sorvete Expresso. Se você ainda não participou de nenhum evento meu online, se você ainda não assistiu nossas aulas gratuitas, eu te convido a participar deste evento, tá? Nós vamos falar tudo sobre o Sorvete Expresso nessas quatro aulas gratuitas, ok? Para participar, você precisa estar no nosso grupo de avisos do WhatsApp. Então, clica no link que está na descrição aqui ou fixado nos comentários, entre para o grupo e fique lá até o final do evento, tá? No último dia, eu vou dar um brinde para quem estiver lá no grupo, vou estar liberando o meu e-book, o Manual da Sorvete Expresso, é um e-book que eu vendo a R$ 49,90, eu vou estar dando ele gratuitamente para quem estiver no grupo de avisos do WhatsApp. Então, você tem que ficar até o final, tá? Só lembrando que é de 10 a 13 de abril, você não pode perder. E no último dia, no dia 13 de abril, nós vamos abrir uma nova turma do curso Sorvete Expresso lucrativo com cupom de desconto que será liberado durante as aulas, durante a live do dia 13, tá? Então, no dia 13 a gente libera o cupom. Então, só para reforçar, para você participar, tem que clicar no link que está aqui na descrição ou fixado nos comentários, beleza? Vamos lá, pessoal. Eu fiz um vídeo recentemente, alguns meses atrás, na verdade, falando da diferença entre máquinas de balcão e máquinas de piso, né? Máquina vertical e máquina de balcão. Tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre esse assunto, então eu decidi refazer esse vídeo na época, porque eu já tinha feito esse vídeo há uns 5 anos atrás. E eu refiz ele agora, atualizando um pouco, e ficou bem legal. E aí, alguns comentários lá me chamou a atenção, porque algumas pessoas realmente deixam de fazer a compra errada por acompanhar o nosso canal. E eu queria mostrar para vocês alguns comentários, como esse aqui, por exemplo, do Nildo Rodrigues. Obrigado, Adriano. Esse vídeo abriu... Esse vídeo seu abriu a minha visão. Eu estou querendo entrar nesse ramo de sorvete, e eu confesso que, para mim, a diferença da... E eu confesso que, para mim, a diferença das máquinas de piso e de balcão só seria mesmo o tamanho e o peso. Como sou leigo nessa área, eu ia começar errado, comprando a de balcão, pensando que a produção seria a mesma. E eu estava até pensando em comprar uma sorveteque, mas fico grato pelas orientações. Olha que bacana. Só de acompanhar o nosso canal, só de acompanhar os nossos vídeos, o Nildo... O Nildo evitou de comprar a máquina errada. Ele achava que era tudo igual, e não é, pessoal. Realmente, não é. Vamos aqui, mais um comentário aqui. A Dani Souza escreveu... Boa tarde, Adriano. Obrigado por tirar a minha dúvida. Ótima explicação. Agora eu tenho certeza de qual comprar. Deus abençoe sua vida e família. Obrigado, viu, Dani? Está vendo? A Dani também foi abençoada com esse conteúdo. Então, o canal traz muito conteúdo gratuito para vocês. Galera, tem muita coisa bacana aqui. Muita coisa bacana mesmo. Vamos ver mais um comentário lá desse vídeo também? Eu vou deixar esse vídeo que eu estou falando aqui na descrição também para vocês acompanharem. Só clicar no link e ver lá. A Cleima Rabelou disse assim... Adriano, muito obrigada. Você está me ajudando muito. Eu quero montar a minha sorveteria expressa mesmo. Quase comprando máquina errada. Gratidão. Está vendo? Mais uma seguidora do canal aqui que evitou de comprar a máquina errada só por estar acompanhando nossos vídeos. O Johnny. O Johnny é legal. O Johnny é um boliviano inscrito aqui no canal. E olha só o que ele falou. Tem muita razão. Eu me fu, não posso falar. Trouxe aqui para a Bolívia e agora fica encostado. Ele comprou a máquina de balcão aqui no Brasil e levou para a Bolívia. E agora fica encostado. Tive que comprar aquelas de piso e graças a Deus está indo bem. Ouçam o Adriano. Fui muito feliz na dica que ele me deu. Parabéns, Adriano. Sou um seguidor seu desde São Paulo. Quando ele morava em São Paulo. Morei muitos anos. E agora retornei para o meu país trazendo os seus ensinamentos. Amo o Brasil. Johnny. Johnny Cari. Sucesso para você, meu irmão. Sucesso para todos os empreendedores da Bolívia. Nosso país vizinho aqui. Que Deus abençoe vocês. Que vocês possam prosperar mais e mais. Mas vamos lá. O que me motivou a fazer esse vídeo aqui hoje foi o comentário da Marleide Figueiredo. Ela escreveu assim. Bom dia, Adriano. Eu quero comprar a máquina de balcão porque eu pensei que fosse muito boa para ficar viajando no carro. No carro pequeno. E agora? O que faço? Aqui na minha cidade tem eventos e lugares diferentes. Me ajuda. Não tenho experiência nenhuma. Marleide. Deixa eu te falar. Olha só. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua colocação. Você ia colocar essa máquina no carro. No porta-mala para atender no carro. ou você ia usar o carro apenas para transportar essa máquina. Então essa seria a minha dúvida. Então eu vou pensar que você só queria transportar ela no carro e montar ela num evento. Então eu vou te dar uma outra solução. As máquinas de balcão, como eu disse nesse vídeo, elas são sim mais fracas. Pode o técnico quiser falar que não é que elas são. Por experiência, por vivência, por tudo o que eu já vivi com essas máquinas, eu posso te afirmar que elas são sim bem mais fracas. Digam o que quiser. Não são iguais as máquinas verticais de piso. Para eventos, eu já não aconselho máquinas, dessas máquinas mais baratas. Essas máquinas de 18, 19 mil reais de piso, nova, eu já não recomendo porque elas não dão conta. Imagine uma máquina de balcão. A máquina de balcão, ela não vai dar conta do evento. Porque o evento tem uma grande demanda de pico. Por exemplo, se é um show, antes do show começar, está todo mundo pegando sorvete. E o show começou, dá aquela queda. As pessoas param. No intervalo do show, essas pessoas voltam correndo para pegar de novo milkshakes, flurries, sundays. E isso exige muito da máquina. E uma máquina de balcão vai te frustrar. Sinto muito em te dizer, vai te frustrar. Qual é a melhor maneira para você trabalhar em eventos? Bom, galera, para trabalhar em eventos, a melhor maneira é trabalhar com trailer. Você não vai precisar montar estande, você não precisa montar barraca. O trailer já é o seu ponto de venda. Então, o trailer vai muito, muito bem. Mas, Adriano, e aí? No trailer eu ponho uma de balcão? Não importa se nenhuma. O trailer é alto. Dá para pôr a máquina de piso tranquilamente. Dá para você trabalhar tranquilamente com a máquina de piso. E ela vai funcionar muito bem no trailer. Porque o trailer tem essa vantagem, de poder mudar de lugar. Então, você pode trabalhar em eventos, você pode ir para praças movimentadas da sua cidade, você pode ir para food parks da sua cidade. Food parks são associações de food trucks que geralmente alugam um terreno, colocam em alguma praça específica e acabam virando um point da cidade. Então, o trailer te facilita essa interação. Tipo, está em um ponto que não está legal, simplesmente você pega, arrasta o trailer e vai para outro lugar. É importante dizer que a máquina vai ficar fixada no trailer. Ela não vai andar, ela não vai cair. Fique tranquilo. Ela é fixada mesmo. E nisso, o Tiago Murilo, food truck, que é especialista. O Tiago já fez vários trailers para nós. Eu mesmo tenho na nossa rede Ice Cream Mix vários trailers de sorvete. A maioria trabalhando em praças muito bem movimentadas e outros que também fazem eventos. Então, a saída para quem quer trabalhar com eventos, gente, é trailer. Dá para comprar trailer no valor entre 17, 15, 14 mil reais. De 14 até 20 mil reais, você encontra trailer na internet. Dá para comprar, dá para você pegar um bom trailer. O que você vai ter que fazer? Vai ter que criar toda a comunicação visual dele. Adesivar ele com os temas de sorvete, porque é o adesivo que vai vender o teu sorvete. É a comunicação visual que vende o sorvete. Então, tem que pegar um trailer bacana e fazer uma boa adesivagem. Criar uma boa comunicação visual e adesivar esse trailer. Aí, meu, não tem erro. E aí, a máquina que você vai pular dentro, você precisa de pelo menos uma máquina de média produção. Eu recomendo que você pense... A máquina mais barata para a Taylor, você tem que pensar na MyFrost. Que ela vai aguentar o tranco, ela vai te atender muito bem. Então, das máquinas mais em conta, eu recomendo que você coloque a MyFrost. Você vai dar a MyFrost para cima. Lembrando sempre que evento é aquela pegada, gente. É picos. É picos. E se a sua máquina não aguentar atender picos, você vai perder dinheiro. E muitas vezes, você não vai nem recuperar o dinheiro que você investiu para estar neste evento. Tá? Então, sendo bem transparente com vocês sobre a questão de máquinas de sorvete expresso em trailer. Vale a pena? Vale muito a pena. Muito a pena, tá? A gente tem aí licenciados, nossos franqueados do Ice Cream Mix, que faturam 30, 35 mil reais por mês com trailer. Vendendo sorvete no trailer, tá? E eventos, galera. Eu também já mexi com evento lá atrás, já trabalhei com eventos. Eventos é realmente assim, é um lugar para se fazer muito dinheiro em muito pouco tempo. Tá? Então, você tem que estar preparado. Se você for com uma máquina ruim, você vai passar raiva. E escuta o que eu estou te falando. Você vai até desanimar do negócio se você não estiver preparado, tá? Então, máquina de balcão para trailer? Nem pensar. Máquina de balcão para evento? Para levar no carro e montar? Não, nem pensar. Nem pensar, tá? Esse é o conselho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já quero pedir para vocês o seguinte, pessoal. Comentem o vídeo, tá? O algoritmo aqui do YouTube mudou. Curtida só não resolve mais. Você precisa comentar. Então, eu estou me esforçando para responder todo mundo que comenta o vídeo. E não se esqueça, de 10 a 13 de abril agora, de 2023, a gente tem um encontro marcado na semana lucrando com o Serviço Expresso. O link para você entrar no grupo está aqui embaixo na descrição e também fixado nos comentários. Eu espero vocês lá, tá? Eu sou o Adriano Reis. Até o próximo vídeo. Valeu!